Um homem de 27 anos tomou o tirão ontem, foi baleado, foi ó, ó, é meu amigo, um homem de 27 anos foi baleado ontem à noite no bairro Padre Vitor, em Varginha. Segundo o boletim de ocorrência, Leandro da Silva Leopoldino, esse aí ó, chegou sozinho na UPA e disse que tinha levado um tiro nas costas, a bala ficou alojada do lado direito do peito. Leandro é conhecido como Tigre Negro, ele contou à polícia militar que estava em um cruzamento quando foi abordado por três homens, eles queriam que Leandro fosse até a quadra do bairro Sion, ele recusou, dois rapazes teriam segurado ele e o outro meteu o balaço. Leandro já tem passagens pela polícia por receptação, por ameaça, porte ilegal de arma branca e lesão corporal. A polícia fez buscas e chegou a encontrar os suspeitos que supostamente teriam segurado a vítima, mas eles disseram que não estavam sabendo do acontecido não. O suspeito de ter atirado não foi encontrado. Leandro continua internado em observação no Hospital Bom Pastor, em Varginha.